Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como o nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Mãe, acho que esqueci de tomar meus remédios hoje Nossa, o M4 toda furreta aqui Caralho, M4 é boa, viado Gostei, gostei Fumaça nele Olha, o Nian gruda com ela, viado Fumaça nele Muta maclo Muta chita Muta fove Granada Granada, eu escolho você Meu juro foi esse, hein Cuidado com o Flash Fumaça nele Matei outro Cuidado com o Flash Caralho, moleque, anda no mapa Granada Granada, eu escolho você Ah, tá básico Que tiro foi esse, hein Tá dando bom, meu moleque Se respirar, vocês atiram Como é que é o nome? Fumaça Com batatador Granada Não, arroz, seu João Tem Tem frango aqui, mãe Deus, você não perde a cabeça Aí, bate deles Pega a cabeça deles aí, pô Dois, dois, um Tão deu na base, né Tão na base, tão na base Sim, sim, sim Alguém tá lá e deixar uma conta pra que a gente quer ganhar um novo job de graça O jeito que eu não cobro Não é querendo enxergar o trampo do pãozinho, não, mas... Esse cara vai vir em meio ainda, cara Então você vai ganhar esse clutch, né, Igor É claro que ganhamos Puxa, amei de baixo É claro que ganhamos Vocês têm uma chance Aproveitem Fumaça Ganhada Ganhada, ganhada, vamos Ganhada Boa Meu, meu, deixa que eu sairei a cor renda fonte agora Uhum Agora, agora, agora Depois que ambos me travaram Ah, na maravilha, tu visse o que? Usaí, mas Ah, não, cara Cara, Crossfire é um jogo muito feio, cara O cara entra atirando em qualquer lugar da HS, cara. Vem lá. Azul, azul, azul. Tá tão gordo que parece um outdoor. Ó o Marco que tem na conta, cara. É um bonzinho que escreveu essas porra, né, cara? Ativaram a bomba. O Felipe 1 falou pro Viana, lembra? É o primeiro tempo. Não, não te ligaram. Salve, Miguel. Eu vou comprar o bagulho de metal xixi aqui, filho. Não, não, não. Eu vou morar em casa. Não, 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 na moral, velho. A mira do CM4 tá abrindo muito, viado. Porra, tu tá enxergando? Eu já vi que não, filho. Eu já vi que não. Eu não sou uma festa, esse cara. O C4 é ele, o C4 é ele, hein. O C4 é com você. Quem chega na educa aqui é enorme. O C4 é ele, o C4 é ele. O C4 é ele, o C4 é ele. O C4 é ele. Meu filho, o C4 é ele. Ai, que time pesado. Fulança! Black Bomb! Black Bomb! Fire! Fire! In the hole! Uma espécie de miniatura deve ser uma mataça! Que isso? B-site! Não é nada! Mano! Bom! Eu só dei esse mapa! Black Bomb! Black Bomb! Dois e meia! Dois e meia! Mais um! Mais um! Eu adoro essa mensagem ficar na tela! Mensagem chata! Vamos ganhar minha M4 verde! M4 tão ruim cara! M4 tão ruim cara! M4 é boa! Ela gruda! Matei o A já! Pãozinho tá jogando na parede cara! Pãozinho tá jogando na parede cara! Ansagem Chata! Somente Hover! Olha lá! Travou cara! Porra! Por que que tá travando? Granada, eu escolho você. Flashbomb. Esse cara vai estar em cima da caixa. Flashbomb. Não se conecte. Cuidado com o Flash. É só eu que tenho que ir na frente, cara. Esse time podre do caralho. Que não aperta a W. Vai tomar no cu, mano. Tem que perder essa porra aí. Se foder. Saca como passa, mano. Não é isso, cara. Fire in the hole. Tá no mesmo lugar aí, mano. Lá atrás? Aqui em cima, ele. Hotel. Ponte. Ponte mirada hotel. Mirada tudo. O teclado pulou, cara. Apólio. Tá. Tá base. Olha lá. Eu vi, eu vi. Ah, tá tirando, velho. Tá tirando. Por que que esse moleque não foi A, cara? Ah, vai se foder, mano. Cuidado com o Flash. Pronto. Pronto. Dá pra voltar aí. Fumaça neles. A bomba está na B. Ele vai voltar. Por aí mesmo. Granada, eu escolho você. Uhul. Ganhamos. Beijo, me liga. Granada, eu escolho você. Fire in the hole. Fire in the hole. Matos caras lá, viado. Vamos dar aqui tudo. Tá lá no mesmo lugar, cara. Não cai, não. Fumaça neles. Fumaça neles. Para aqui, velho. Arruchada, mano. Para, me, me, me. Me chamei, baratei, né? Esse tiro foi esse, hein? Esse aí tá menos 80, cara. Tá menos 80, viu? Ele tá lá no B. Flash Tom. Tic-tac, tic-tac. Uhul, ganhamos. Beijo, me liga. Puxa o meio. Puxa o meio, velho. Nossa, não levanta a cena. Fire in the hole. Fire in the hole. Fumaça neles. Olha o fundo aí. Tic-tac, tic-tac. Granada, eu escolho você. Quem tá olhando onde? Tô olhando meio, boy. Smoking grenade. Tá meio, hein? Tá de alto. Fundo. Fundo aqui. Subiu, joga, velho. Porra, ganhamos. Porra, no avião prega o dedo no cara no mato. Fire in the hole. Janela do ar. Mas não foi esse, hein? Fire in the hole. Janela do ar. Mas não foi esse, hein? Smoking grenade. Morreu, já. Fumaça neles. O cara do telefone do nada, velho. Corta o zoom. Granada, eu escolho você. Cuidado com o flash. Smoking grenade. Fire in the hole. Flash bomb. Flash bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire. Flash bomb. Fumaça neles! Cuidado com o Flash! Fumaça neles! Fumaça neles! Fumaça neles! O cara rushou o base desse... Ganhamos! Fecho, me liga! Fechamos sozinho! Só fechar o hack! Não me decepcionem! Vou pegar o que está pião quando? Nunca! Vai! O cara rachou a bimbo. O cara rachou a bimbo. Paga vida de novo. Claro que ganhamos. A melhor foi da primeira meia. Uhum. Full B, Full B, Full B. Tudo bem, tudo bem, Leon. Tudo bem, tudo bem. Meu Deus, e aí, jogo? Travou. Meu Deus do céu. Ganada! Smoking bomb. Uhum. Outro. Curraça! Fire on the wall. Vai passar meio, viado. Tá mirando meio? Não tô no B, filho. Tô na Vassabatel. Passou mesmo. Tenho. Tenho. Pau. O cara quer ficar do meu lado, cara. Não tô. Um do ar. Um do ar agora. Peguei o... Tá a janela. Janela e... Embaixo dói, embaixo dói Pode ser do bom Tenho tantas armas para usarem vocês Granada, eu escolho você Onde o Vilda, velho? Aqui é uma penona Foi de barra Morreu já Granada, eu escolho você Como eu amo esse mapa, meu Deus Ô, puta que pariu Eu tô segurando pra não dar range, cara Mas não dá, velho Mano, eu tô segurando, cara Eu tô segurando, cara Puta que pariu, velho Desgraça de mapa, cara Opa, conta dos outros Pra eu pegar um batata na rank É, cara Todas as contas que eu upei Nenhum dos donos jogam ranqueada Nenhum dos donos jogaram ranqueada Depois que eu upei a conta deles, velho Eu não... Porra, você acha que no meu time Eu não reclamo de nego ruim, cara Porra, pelo amor de Deus, mano Eu tô puto já por causa da porra desse mapa Ainda vem me encher o saco Essa mesma mensagem todo dia, velho Caralho Porra, eu lá tenho culpa Que tem 4 mil pessoas no mito Você acha que eu sou capaz De colocar 4 mil contas no mito, cara? Existe só eu no jogo, não, cara Eu cansei de falar, velho Todas as contas que eu upo Todas as contas que eu upo Os donos não jogam ranqueada, velho Os donos não jogam Maninho desse cara de andar no shift, cara Eu pensei que o cara passou rapidão ali Mano, só quero que esse mapa acaba logo, velho Volta aí pra render, por favor, Leon Não, não Cara, eu não suporto mais olho de águia, cara Porra, velho Já joguei 7 olho de águia seguido, cara Fico cego atrás da parede O de águia é melhor que tanques, né? É assim, velho É ótimo esse mapa aqui, velho É ótimo Nossa, eu amo jogar olho de águia, velho Você não tem noção, velho Não tem noção Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri